Esses assuntos de relacionamento é um assunto que eu gosto muito de quando chega nele. Pelo fato de eu ter tido um relacionamento meio fracassado. E aí eu ficava pensando muito, caralho, mano, será que eu sou um merda? Sim. Sacanagem, não, sacanagem. Não, sacanagem. Tipo assim, porra, por que que não dá certo essa porra? E aí, tipo, eu ficar com outra mina, traição, é muito pesado essa palavra. É. E aí eu ficava, eu ficava refletindo. Mas isso é muito careta, cara. É, mas só que a gente não tá tão pronto pra um relacionamento aberto que deveria ser de verdade. Que deveria ser de verdade? Como assim? A ponto de todo mundo transar com todo mundo. Até a minha... Por que não? Do círculo de amizade com todo mundo. Não, mas calma aí, caralho. Tô sendo muito... Não, tu porra, tu tá querendo uma coisa muito... não precisa, tá ligado? Pode repensar isso daí um pouquinho, porque pode acontecer loucura, pode ter muita coisa. Agora, calma. Mas tá vendo, eu acho que eu vou abrir um caminho porque eu tô na minha bolha, porra. Pois é, que bolha é essa? Tua bolha de careta? Tua bolha de merda. É pra caralho. A galera que namora fechado e que às vezes, porra, deu um pulinho de cerca. Por isso que você tá precisando... Hipócrita. Por isso que você tá precisando tanto... Que todas fiquem com todas... Tipo, se você tivesse numa parada um pouco menos careta, você não precisaria tanto disso. Tô muito fechado, exatamente. Preciso me soltar mais com uma galera que se solta mais. É. Aí tu me apresenta essa galera. Apresenta.